De volta do VDR aqui na parte de Talkshaba com o mágico Caio Leda, que vai agora fazer uma parada muito louca. Ele tem aí a manhã pedagógica de ensinar hipnose, hipnoterapia e outras práticas desse tipo. Quais são as práticas mesmo? Lista aí o que tu sabe fazer. É bastante coisa. Como o trabalho são essas três coisas, né? Hipnose, mágica e hipnoterapia. Saquei. Então você dá algum curso de hipnoterapia e hipnose? Não, não. Hipnoterapia não. Hipnoterapia não do curso, eu do curso de hipnose de entretenimento e de auto-hipnose. Para desenvolvimento pessoal, profissional, para melhoria de desempenho. Então toda essa questão de melhoria de desempenho mesmo, a gente consegue através da hipnose fazer de uma forma muito legal, muito rápida, muito direta e muito eficaz. Certo. Você tem alguma coisa a fazer comigo aqui? Vamos fazer, claro. Que não me comprometa tanto. Vamos lá então. Eu tenho que ficar a fazer o quê? Vou vir para onde? Seria bom. Dá para a gente ficar em pé aqui? Dá, dá, dá. Com licença, vou aqui, passar no cenário, vou ficar em pé aqui? Vou ficar em pé aqui. Beleza. Eita, Lele. Vamos lá. Primeiro a gente tem que conversar um pouco sobre o que é hipnose em si, desmistificar algumas coisas de hipnose. Certo. Todo mundo acha que a pessoa dorme em hipnose. Ninguém dorme em hipnose, certo? O que é hipnose? É seguir a instrução. Eu estou com medo. A gente vai tirar esse medo agora. Então, para você conseguir ser hipnotizado, você tem que seguir as instruções. Então, você fala para o Kishaba, sente essa mão pesada. Tu pode sentir o pé leve se tu quiser, mas se tu quiser sentir a mão pesada, tu vai sentir a mão pesada, certo? Basicamente, seguir a instrução. Se tu estiver dormindo, tu consegue seguir a instrução? Não. Então, ninguém dorme em hipnose. Todo mundo acha que a pessoa dorme, que fica inconsciente. Ninguém fica inconsciente em hipnose. Tu vai estar ouvindo tudo o tempo inteiro. Eu vou tocar no teu braço, tu vai sentir tudo o tempo inteiro. Inclusive, os nossos sentidos ficam mais aguçados durante a hipnose. A gente consegue escutar melhor. Mas a diferença é que você tem o poder da manipulação. Em cima de alguém que já está... É, mais ou menos. É porque existe essa ideia também de controle de mente. Na verdade, não é o controle de mente. A gente vai fazer um acordo. Quer participar da brincadeira? Sim. Quer participar da brincadeira? A partir do momento que você entra no estado de hipnose, né? Que tem gente que chama de estado de transe, mas o transe não tem uma relação tão direta com a hipnose como a gente acha. E a partir do momento que você está num estado de hipnose mais profundo, o seu subconsciente toma conta de você. Mas é tipo um modo de segurança do computador? É. O seu subconsciente está protegendo tudo. Saca. Então, se você falar alguma coisa que o seu subconsciente acha que não é legal, que vai contra a sua moral, você não vai fazer. Saca. Então, não existe aquela coisa de manipular a pessoa, colocar ela em hipnose para ela cometer um crime, um roubo, alguma coisa. Não tem como. Porque o seu subconsciente te protege o tempo inteiro de fazer qualquer besteira. Então, bora roxar. Vamos mandar então, né? Loucura. Para começar, vamos fazer o seguinte. Fica um pouquinho mais de lado assim. Isso. Junta a perna um pouco. Mais um pouco. Dá para eu ver a Thaylaela pelada? Dá. Dá. Na verdade, dá. Vamos fazer o seguinte. Vira mais um pouquinho assim para frente. Isso acho que é melhor, né? Estica as duas mãos. Isso. Deixa o corpo bem solto. Coloca uma mão de frente para a outra. Beleza. Eu vou contar de um até três. No três eu quero que você bata bem forte uma mão na outra. Certo? Então, na verdade, quando eu falar já, você bate bem forte uma mão na outra. Beleza? Vamos lá. Um, dois, três e vai. Não. Quando eu falar já. Brincadeira. Olha só. Vamos lá. Um, dois, três e já. Perfeito. Bate bem forte. Agora aperta bem firme. Isso. Puxa bem firme. Coloca a mão um pouco na frente do rosto, assim. Isso. E foca na sua mão. Abaixa um pouquinho mais a mão. Isso. Foca na mão. Certo? Não olha mais para mim, só olha para a tua mão. Coloca os dois indicadores, assim. Isso. E separa bem os indicadores. E observa. Separa bem e observa que eles vão começar a se juntar. Como se fossem dois imãs muito fortes se juntando. E mesmo depois que eles encostam, eles continuam se juntando. Mesmo depois que encostam, continuam se apertando cada vez mais. E vai ficando cada vez mais forte. Agora, Kixaba. Eu vou tirar do meu bolso uma cola muito forte. Eu vou pegar essa cola e colocar nos teus dedos. E eles vão ficar totalmente grudados, totalmente colados. Eu vou contar de um até cinco. E somente nos cinco você tenta soltar o dedo e não consegue. Um, cada vez mais colado, cada vez mais grudado. Dois, imagina essa cola secando, ficando cada vez mais grudado. Três, quanto mais tu tenta soltar, mais colado fica. Quatro, completamente grudado. E cinco, tenta soltar e não consegue. Totalmente grudado, totalmente colado. Difícil, né? Agora eu vou pegar essa mesma cola que está nos teus dedos. Vou colocar na tua mão inteira. Agora a tua mão inteira vai ficar com essa cola. A mão inteira totalmente grudada, totalmente colada. E mais uma vez eu conto de um até cinco. E somente nos cinco você tenta soltar e não consegue. Um, cada vez mais colado. Dois, totalmente grudado. Três, quanto mais tu tenta soltar, mais colado fica. Quatro e cinco, tenta soltar e não consegue. Quanto mais tu tenta, mais difícil fica. Difícil, né? Vamos fazer o seguinte agora. Quando eu bater palma, tua mão vai soltar. Só que essa cola vai ser transferida da tua mão para os teus pés. Teus pés vão ficar totalmente grudados no chão. Quando eu bato palma, as mãos vão soltando. Pode soltar. Isso. E os pés vão ficando totalmente colados. Tenta soltar. É difícil, né? Falou, galera. Vou embora. Tchau. Foi isso? Eu quero dormir pelado. Eu não quero se eu não falar para a perna. Não, calma. Eu quero uma parada mais grossa, mais pesada. Vamos lá, vamos lá. Isso é só o começo. Vamos lá. Certo. Vou fazer o seguinte. Isso. Pode soltar os pés. Isso, beleza. Perfeito. Muito bem. Agora, vira de frente para mim. Um pouquinho. Isso. Em algum momento eu vou falar a palavra durma. Quando eu falar a palavra durma, você não vai dormir de verdade. Você vai fechar os olhos e relaxar. Certo? Beleza? Tenta olhar em um ponto no meio do meu rosto. Isso. Durma. Relaxa. Bem profundo, bem relaxado, bem tranquilo, totalmente equilibrado. Isso. Sentindo muito bem. Vai aprofundando cada vez mais. Eu vou contar de 5 até 0 e tu vai entrando no estado mais profundo ainda. Pode imaginar que está descendo um escorregador ou uma escada rolante. Simplesmente imagina. Conforme eu for contando de 5 até 0, tu vai aprofundando ainda mais. 5. Mais profundo. Mais relaxado. Isso. 4. Bem profundo. 3. Descendo cada vez mais e cada vez mais fundo. 2. Quanto mais profundo você vai, mais relaxado você fica. Quanto mais relaxado, mais profundo. 1. Isso. Bem tranquilo, bem relaxado. E 0. Bem profundo, bem profundo. Isso. Pode soltar os braços, deixa os braços soltos. Isso. Estou ouvindo tudo o tempo inteiro, como todo mundo, quando está em hipnose. E sentindo muito bem. Daqui a pouco eu vou pedir para te abrir e fechar os olhos. E quando tu faz isso, vai ficar mais profundo ainda, duas vezes mais relaxado. Abre os olhos. E fecha os olhos. Vai mais fundo. Isso. Bem profundo, bem relaxado. Perfeito. Agora, Kishaba, daqui a pouco, primeiro eu vou virar um pouco o teu corpo, enquanto isso tu vai aprofundando ainda mais. Isso. Vai aprofundando. Pode virar, pode virar as peças também. Vira um pouco mais. Isso. Vai aprofundando cada vez mais. Perfeito. Perfeito. Daqui a pouco, eu vou tocar essa tua mão. Quando eu tocar essa tua mão, ela vai começar a ficar muito leve. Muito, muito, muito leve. Ela vai começar a subir. Por algum motivo desconhecido. Vai ser uma coisa muito estranha, muito engraçada. E tu não vai achar tão estranho, tu vai achar engraçado. Quando eu tocar nessa tua mão, tua mão começa a subir. Ela vai ficando muito leve. Como se tivesse um ímã na tua testa puxando essa mão. Ela começa a ficar extremamente leve. E ela começa a subir cada vez mais. Isso. Ela vai subindo. Já começou a subir. Ela vai subindo cada vez mais. Como se tivesse um ímã na tua testa puxando essa parte da tua mão. E ela vai começar a ir em direção à tua testa. Subindo cada vez mais. E tu vai começar a achar engraçado. Porque isso é totalmente ridículo. Totalmente ridículo. E tu vai começar a achar engraçado cada vez mais. Isso. Isso. Agora pode dobrar. Pode dobrar aqui. Pode dobrar aqui. E ela vai em direção à tua testa cada vez mais. E quando ela tocar na tua testa, tu vai achar ridicularmente engraçado. Tu não sabe por que isso está acontecendo. E simplesmente acontece. Perfeito. Vai ficando cada vez mais engraçado. Não dá pra ver a puxadinha no rosto. Beleza. Vai ficando cada vez mais engraçado. Perfeito. E essa tua mão agora, eu vou fazer o seguinte. Quando eu tirar a tua mão da tua testa, tu vai aprofundar ainda mais nesse estado de hipnose. Nesse estado de relaxamento. Agora. Isso. Mais profundo. Mais relaxado. Isso. Mais profundo. Mais relaxado. Abre os olhos. Olha pra cá. E durma. Isso. Mais profundo. Mais relaxado. Abre os olhos. E durma. Relaxa. Mais profundo. Mais relaxado. Será que realmente ele caiu em hipnose? Você descobrirá na próxima exibição desta entrevista. Relaxa que a gente avisa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.